A Pai do Senhor Jesus, quero deixar uma mensagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. É uma passagem muito conhecida, uma passagem também muito forte. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa e o caminho que conduz a perdição. Muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta apertada e o caminho que leva a vida e poucos há quem encontre. Amém? Muitos, meus irmãos, não querem a porta estreita, querem a larga, onde tem prostituição, onde tem droga, onde tem bebida, onde tem coisas fáceis que não agradam a Deus. Mas a estreita é o caminho apertado, onde está a luz, onde está a esperança, onde está o amor, onde está a fé que Deus e o carinho tão grande que Ele tem por nós. A estreita é a estreita é onde você vai carregar a sua cruz até o fim do túnel. E lá no fim desse túnel vai estar uma luz tão poderosa, um brilho tão grande do Espírito Santo, te esperando para você. Acreditar que Deus existe em nossas vidas, acreditar que Deus é a esperança, é a cura dos teus problemas. É onde que você vai se libertar de vários defeitos, de vários problemas. Então, eu deixo a sua passagem para você refletir nesse momento tão difícil que a gente está passando. Um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.